No filme O Grande Quilap, Joãozinho é um jovem angolano, descendente de uma rica família do período colonial. Este rapaz mestiço quer apenas viver a vida, saindo com mulheres, se divertindo com amigos e gastando seu dinheiro. Só que eu digo, vai haver bronca. Andava atracado a uma boa zona. Embora seja um alto executivo do Banco Nacional Angolano, ele desvia os fundos da própria instituição onde trabalha, distribuindo dinheiro aos colegas militantes pela liberação de Angola. Joãozinho vai preso, mas quando sai da prisão, é acolhido pela sociedade como um herói local. Os tempos eram duros num país de brancos costumes e vigilância política. Com muita inveja e dor de cor na mistura, o Joãozinho facilmente ganhava inimigos. Vai haver bronca, senhor engenheiro. Ouça o que eu lhe digo, vai haver bronca. Andava atracado a uma boa zona. Boa zona em tudo. Corpo, bolsa e filha de um ministro. Represente-lhe, João Fraga. Mulheres e política, a combinação da desgraça. Foi o pai que deu palco ao artista. Secção de cobranças. A golpada era muito simples. Havia dois livros de recibos, duas contabilidades e dois destinos. O verdadeiro milagre da multiplicação dos pães. Obrigado. Dinheiro na gaveta é solidão. Nos bolsos é convívio, farra até beneficência. Quem anda à chuva molha-se. Sabes isso, não sabes? Eu não quero a minha filha com esse cafuso, ouviste? Anda! Há coisas de que não se fala. Pita à ganância, carros a dar com o pau, amigos até a dizer chega. Ou se tem, ou não se tem. Eu também gostava, que é que não gostava. Mas olha para a minha filha, mas... Agora é muito bom. Transcrição e Legendas Pedro Negri